E aí pessoal, beleza? Léo e Winchester aqui de novo para o canal Jogando com Winchester. Espero que estejam todos bem. Call of Duty Black Ops 4 não poderia ser outro o assunto. Antes da gente falar a respeito do Black Ops 4, eu espero que vocês tenham tido uma ótima noite de Natal, uma ótima temporada de festas, muito embora a gente tenha também semana que vem muito o que comemorar, a chegada de um novo ano. Que Deus abençoe todos vocês, que o ano seguinte possa ser muito mais iluminado e muito melhor também do que 2018 foi. Não tem nada do que reclamar este ano, foi muito legal para mim, referente a muitas coisas, referente a família, trabalho, o meu canal também. Então, por hora, é isso que eu gostaria de desejar aqui para vocês. Se você não acredita em nenhum tipo de religião ou coisa assim do tipo, eu pelo menos desejo boas vibes para vocês. Acredito que boas vibes sejam sempre bem-vindas, que é você desejar um bem para o seu próximo, certo? Então, vamos lá. Eu vou falar a respeito hoje, galera, da Diamond Tree XB. Ela é uma das duas armas de fogo que chegaram ao mercado negro, certo? Ela está disponível no nível 50, ou seja, no escalão 50. Eu já cheguei nesse escalão e vou dar uma dica para vocês. Caso vocês queiram chegar rápido nesse escalão, joguem Black Ops. O Black Ops avança bastante, cara. Tipo assim, é absurdo o que o Black Ops faz para vocês. Dependendo da partida, você pode avançar metade de um escalão inteiro no modo Black Ops. Sério. Principalmente se você ganha a partida. Não é necessário ganhar a partida se você mata por volta de uns 9, 10 inimigos, 11, seja lá quantos for, quanto mais melhor, obviamente. E você pega os ply drops, os stashes, você elutia a galera que morreu, ou seus próprios inimigos. Isso conta, todas as ações que você vai fazendo na partida vão somando, né? Então isso ajuda para você avançar nos seus escalões. Mas enfim, hoje a gente vai falar a respeito do review da arma Demon 3XB. Ela foi traduzida como Demônio 3XB. Eu vou chamá-la de Diamond várias vezes, certo? Então, enfim. Ela é uma arma de burst, de 3 Round Burst. Ela dispara 3 tiros por rajada e o burst dela é um pouco peculiar, é um pouco diferente se a gente comparar com outras armas de burst. Ela tem um intervalo de uma rajada para outra extremamente curto, cara. Dependendo da situação, dependendo da sua gunfight, ou como você utiliza o botão de tiro, o botão de disparo, você nem sente, como vocês estão vendo na gameplay, vocês nem sentem que ela é uma arma de burst. Porque, de fato, a rajada dela, o intervalo de uma rajada para outra, é muito rápido. Ela conta com alto calibre 1 e alto calibre 2, o steady grip, que seria um gripzinho para te ajudar apenas no hipfire. Ela não tem a possibilidade de colocar o grip normal, ou seja, de reduzir o recuo. O que também não é necessário, porque ela tem o recuo extremamente baixo e armas de burst, geralmente, são armas extremamente controláveis. O manejo delas são bons. Ela conta também com o laser sight, o fast max, que seria os carregadores rápidos, e o hybrid max, que seria uma combinação entre carregadores rápidos e carregadores estendidos. Ela conta com 36 balas por clip, ou seja, por pentezinho. Se você coloca o hybrid max, ela vai para 48 e ainda você tem um reload mais rápido. Entre o fast max e o hybrid max, obviamente, o hybrid max é muito mais compensador. Essa arma também dispõe do rapid fire, que seria o alta cadência, porém o alta cadência vai fazer com que essa arma tenha um intervalo de uma rajada para outra rajada ainda mais rápido. Ou seja, você vai ter uma arma de burst, você vai precisar dedilhar, mas você nem vai sentir que essa arma é de burst, porque, de fato, ela é extremamente rápida, tanto no intervalo de uma rajada para outra, quanto a velocidade dos projéteis, ou seja, as munições ou as balas que estão dentro do burst. Ela conta com 3 disparos por burst, e esses 3 disparos vão numa cadência rápida também, um atrás do outro. O que torna ela uma arma extremamente rápida e muito útil também na questão de close combat ou close quarters, certo? Ela também conta com o poder de fogo até que forte para uma SMG, você vai precisar de 2 disparos a curta distância e talvez de 3 disparos a longas distâncias. É claro que 3 disparos vão encadear em 9 balas que você vai acertar seu inimigo e se você acertar, obviamente. Mas não há possibilidade de você jogar isso para números menores, né? Porque ela sempre vai disparar de 3 em 3. Isso que torna ela uma arma extremamente rápida e extremamente letal também, principalmente, como eu falei para vocês, a close combat, certo? Dependendo da situação, ela até vai matar com 5 tiros, certo? Mas você sempre vai gastar 6 tiros para matar o seu inimigo devido a própria rajada ou burst dela, o sistema dessa própria arma em si. Isso dependendo dos acessórios que você coloque na sua arma, porque, como eu falei, ela conta com o alto calibre 1 e 2, o que eu acho praticamente um exagero, porque, de fato, se o alto calibre 2 fizer o que ele faz na Bram Party ou nas outras armas que contam, ela vai se transformar em uma arma OP, numa arma que talvez mate com 4 tiros, mas que você precisa ainda disparar, sei lá, 2 rajadas, certo? Talvez o fato de você gastar alguns tiros a mais, ou sempre 2 ou 3 tiros a mais do que o necessário, isso compensa em você gastar munição demais para matar o seu inimigo com uma quantidade de disparos que não era necessário, mas, enfim, ele vai morrer de qualquer forma, né? Tem algumas situações que ela vai matar com 5 tiros, como eu falei para vocês, acredito que se você colocar o alto calibre 2, ela possa matar com 4 tiros. Eu preciso fazer o teste, mas o que me passa essa arma com alto calibre 2 é que ela fica extremamente forte, porque ela já tem uma cadência alta, ela tem um dano moderado. Se o alto calibre 2 realmente trabalhar da mesma forma que trabalha nas outras armas, ela vai se transformar em uma arma OP, isso é indiscutível. É claro que o multiplicador de dano vai ser um pouco menor por ela ser uma SMG, SMG tem danos menores, então o multiplicador de dano no peito ou na cabeça também será menor. Mas mesmo assim vai se transformar em uma arma extremamente forte, porque ela já é forte por natureza, combinado com essas coisas, acredito que seja mais forte. Fora a situação de você ainda combinar com o alto cadência, o Rapid Fire, que deixa o intervalo de uma rajada para outra ainda mais rápido. Como eu falei, você sente que é uma arma de burst, mas o seu inimigo não vai ver ou você não vai ter muitos problemas se você ficar dedilhando. Então é uma coisa a se pensar, acredito que dependendo da situação, se as pessoas descobrirem, muitas pessoas utilizarem essa arma com alto calibre 2 e ela for realmente forte, eles serão de nerfar ela num futuro. Mas essa Demon ou Diamond, ou arma demônio, ela de fato é uma arma muito boa. Eu acredito que dá para jogar com ela sem acessório algum, inclusive essas duas gameplays, como eu falei, elas não contam com acessórios, certo? Mas combinado, ela fica mais forte ainda, fica mais interessante ainda. O que pode acontecer também, eu não tive oportunidade de testar, é a eficácia ou o efeito desses acessórios nessa arma serem um pouco menores do que nas outras SMGs ou nas próprias outras armas, né? Por exemplo, o alto calibre de fato ser mais fraco, além da situação de ser uma SMG, o multiplicador ser mais fraco, eles diminuírem ainda a força do multiplicador, a cadência, na verdade o alto cadência não funcionar realmente como o alto cadência deveria funcionar, então, de fato, eu estou trazendo aqui para vocês apenas especulações e um review padrão dela. Se eu fosse jogar essa arma de 1 a 10 como eficácia, eu colocaria 8,5, porque de fato ela é uma arma muito boa, ela conta com o burst, ninguém gosta de armas de burst, a maioria não gosta das armas de burst, mas o burst dela é um pouquinho diferente, certo? Eu não tive problema algum em jogar com ela sem acessório, eu coloquei o reflexo, ou seja, a mira de Red Dot Sight, não é necessário, porque o Iron Sight dela já é bom, ela tem um accuracy muito bom, um manejo muito bom, ela tem um controle muito bom, você consegue pegar de distâncias médias muito bem os seus inimigos, porque você precisa dedilhar, se você tiver um controle ali, você disparar, não desencadeadamente, mas se você souber controlar o burst dela, e tiver uma mira até que ok, você consegue pegar inimigos de longas distâncias e médias distâncias com eficiência, então ela é sim uma arma boa, vale muito a pena vocês testarem a Demon 3xB, Diamond 3xB ou Demônio 3xB, seja lá a forma que você queira chamar esta arma. A filosofia que eu acredito em relação a armas serem boas ou não, é a necessidade de acessórios ou attachments serem colocados para essas armas terem uma melhora significativa. Toda vez que eu vou testar uma arma nova, eu tento sempre jogar com ela sem acessório algum, ou dependendo da arma, apenas com uma mira, um reflexo ou Red Dot Sight padrão, porque eu quero ver naturalmente como essa arma se comporta, o que essa arma tem para me oferecer diante de uma gunfight ou diante da minha própria gameplay inteira. E quando eu sinto que uma arma não tem necessidade de acessórios serem colocados, ela de fato é uma arma muito boa, vide o ICR, e diferentemente vide a Rampart 17. A Rampart, se você não colocar o alto calibre 1 e 2, ou até o Fast Mags, ou não colocar acessórios nela, ela é uma arma extremamente porcaria, ela é muito ruim, ela tem uma cadência baixa, ela não tem um alcance muito bom, então é diferente eu pegar uma Rampart 17 da vida crua, do que pegar a Demon Tree XB, que é a arma que a gente está falando, que é uma arma que de fato não necessita para você jogar bem com ela muitos acessórios. É claro que tem acessórios que podem ser extremamente necessários para ela, ou façam uma diferença absurda. A Rampart 17 eu gosto, porque o alto calibre 1 e 2 faz com que ela se transforme em uma arma extremamente forte. Matar o seu inimigo no Black Ops 4 com 3 tiros é praticamente um sonho, esse sonho você consegue realizar muito fácil se você colocar esses acessórios. Eis o motivo pelo qual eu estou com medo do alto calibre 2 ser uma ferramenta, ou ser um acessório extremamente OP para a arma Demon, ou seja, para o Demônio 3XB, porque ela de fato em outras armas transforma as outras armas que são medianas em armas extremamente poderosas. Lá no Black Ops 3 a gente tinha a KN44, que era uma arma extremamente forte quando você colocava o alto calibre, porque o alto calibre não só aumentava o multiplicador de headshot, mas também ele dava uma assistência de mira um pouco mais elevada do peito para cima e sempre acabava que a maioria dos tiros era de headshot. era incrível que isso só acontecia na KN44. Nós temos aqui no Black Ops 4 a KN57, se você colocar a alta cadência e o silenciador, ela fica uma arma extremamente furtiva e muito rápida, ela vai matar com 4 tiros de muitas distâncias, ela não perde força com o silenciador equipado, se você colocar o coronha, você tem uma mobilidade ainda maior, o que transforma ela em uma arma extremamente forte, como eu já trouxe a sugestão de Custom Class aqui para vocês. E uma boa partida, inclusive, bem engraçada, até atirei sarro dos meus oponentes com essa classe, entende? Então, acredito que há alguns acessórios chaves que, dependendo da arma, ela fica extremamente OP, tá? Então, essa é a minha review sobre a Demon ou Diamond ou o Demônio 3XB. Ela é uma arma que não necessita de muitos acessórios, mas pode ficar muito forte também, se permitir você colocar os acessórios chaves nessa arma, como eu já falei para vocês. E o último recadinho que eu gostaria de deixar aqui para vocês, galera, é para vocês passarem na loja do Blackjack e nas ordens especiais, porque chegaram itens novos no dia 24, nem todo mundo tem essa informação consigo, e são itens até que legais, tem umas skins legais lá para o Profit, para o Recon, e tem uma camuflagem nova para a Rampart 17, uma das primeiras variantes da Rampart 17, na verdade, a primeira camuflagem especial da Rampart 17. Lembrando que essa camuflagem você consegue equipar em qualquer arma que você tenha ouro já desbloqueado. Então, as camuflagens reativas, como essa própria da Rampart 17, toda arma que você tem a camuflagem de ouro equipada, você consegue colocar entre elas as camuflagens reativas, como eu já trouxe o gameplay aqui para vocês. Esse é o meu review da arma Demon 3XB, Demon 3XB ou Demônio 3XB, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo, se você gostou, por favor, deixe seu like, aquele comentário construtivo, se possível, seu favorito também. Galera, muito obrigado por ter assistido, grande abraço, fiquem bem, bye bye. E aí E aí E aí